Olá a vocês que assistam o meu canal, bem-vindo ao canal Cesar de Oliveira já inscreva, deixe um gostei no vídeo aí para você não perder o próximo vídeo e vamos para a dica de hoje hoje eu vou testar um produto e fazer o teste aqui junto com vocês para ver se eu recomendo esse produto ou não para você usar no dia a dia quando você precisar em uma viagem é um produto que eu tenho aqui portátil que eu comprei para testar, vi muitos vídeos, muita gente testando então resolvi testar também e passar para vocês se eu recomendo ou não esse produto que é o mini compressor, mini compressor de ar para calibrar o pneu do carro encher pneu de bike, moto, serve para tudo, para bola ele é elétrico e a gente pode ligar no acendedor de cigarro ou direto na bateria do carro ou se for moto, direto na bateria da moto então a gente vai ver o teste dele agora, ver se ele vai funcionar bem mesmo se ele consegue calibrar o pneu do carro, a gente vai fazer um teste prático agora então já se liga no vídeo aí e vamos abrir o produto e ver o que acompanha agora essa é da Multilaser, vamos abrir aqui, foi pago R$ 89,90 nessa faixa aí vamos abrir aqui, vamos abrir aqui o produto, é novo, na caixa e ver o que acompanha esse é da marca Multilaser, é um mini compressor de ar viramos aqui ó, como vocês podem ver aqui na caixa esse é o mini compressor de ar, aqui tem indicação aqui, tá vendo a bike, carro, moto, todos recomendado aqui para uso, ele é mini, bem portátil ó, mas ao menos o tamanho de uma mão aqui é bem menos quando tirar da caixa né, tá embaladinho aqui, vamos ver o que acompanha de acessórios aqui vamos tirar o lacre aqui, esse daqui ele é de 250 PSI a pressão máxima dele, ela é 12 volts e 250 de PSI então a gente vai ver agora, vamos abrir, ver os acessórios que acompanha e se vale a pena você ter esse produto para uma viagem, se eu indico ou não, para você levar em uma viagem para segurança, você compra aquele kitzinho de reparo para pneu e você mesmo pode fazer o reparo aqui já temos os acessórios para bola, para encher bola, tá vendo, tem agulha aqui ó, tem agulhinha, todos os acessórios que acompanha então deixo aqui os acessórios, vamos ao compressor aqui, tirar ele aqui que é o que nós vai precisar, aqui dentro só tem um manual, mais nada vamos ver o tirador plástico aqui mais um plástico aqui, olha o tamanzinho dele, muito portátil para você levar na viagem deve dar uns, acho que é 12 centímetros, se eu não me engano o tamanho dele bonitinho, olha o motorzinho dele por dentro aí, como é, motorzinho elétrico e a gente vai testar aqui, ele vai marcar quantas libras, né, quando atingir a pressão aqui, ó então aqui ele vai marcar quantas libras você coloca, aqui 20, 30, 40 libras ele tá em libras, ele vai até 250, que é o máximo aqui do ponteiro, né 250 libras, é a pressão máxima que ele consegue deve ser bem lento, mas vamos ver, vou deixar com com o plásticozinho aqui a gente vai ver o cabeçotezinho, ele é todo em plástico isso aqui é plástico, ele é todo em plástico, é super leve aqui, a gente acompanha esse cabo aqui no caso, para a moto, para você não precisar fazer o adaptador eu recomendaria, é, cortar esse cabo aqui colocar aquela garrinha jacaré, uma positiva e uma negativa para ligar direto na bateria então, a gente vai ligar ele lá, para a gente ver como é o funcionamento, aqui o bico que já acompanha, para você travar lá no carro e eu vou conectar aqui, vocês vão ver eu vou entrar no carro aqui, para a gente fazer essa ligação começou, ele já liga direto botou um aqui tá saindo lá aqui olha o barulho olha no sacado no caso aqui, ele deve estar com 20 libras 20 no menos de 20 aqui para tirar a válvula aqui olha só, tudo aqui e para o bico olha travo aqui vamos acompanhar até ele subir esse bico deve estar com uns 10 libras e esse bico está bem baixo então vamos ver até quanto ele vai deve demorar bastante porque sai bem um pouquinho a água vamos acompanhar quantos libras ele vai conseguir vamos acompanhar o tempo real que ele vai encher eu vou tentar subir para baixo esse meu cabelo está vindo e aí tá Vamos lá. 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 No positivo sempre tem uma marcação que é estriado no próprio fio. Nesse caso aqui tem uns que tem a cor em branca. É só isso. E você liga e vai usar normal. Essa era a dica aí.